Se nós pegarmos todo o pensamento social brasileiro, pensamento republicano, desde Alberto Torres, passando pelo próprio Rui, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, ou mesmo Raimundo Faure, para chegar nos dias de hoje, para falar de um vivo, Roberto da Mata, todos eles, por mais distintos que sejam, por autores com concepções de mundo completamente distintas, alguns organicistas tradicionais, outros quase marxistas, todos eles acham, todos eles escrevem, e talvez a noção de cordialidade do Sérgio Buarque tenha sido o modelo síntese de construção dessa ideia de que nós não nos damos bem, não nos sentimos confortáveis, não nos realizamos com a ideia de direito. Para lembrar um pouco da frase do Sérgio Buarque que causou tanta polêmica, a ideia de que nós brasileiros somos cordiais, e isso muita gente entendeu, e nas aulas de educação moral e cívica, dos mais velhos aqui que tiveram, era de que nós éramos bons, nós éramos simpáticos, nós éramos hospitaleiros. E o que o Sérgio Buarque queria dizer é uma coisa completamente diferente. A nossa cordialidade significa que nós reagimos na esfera pública com o nosso coração. Isso significa que nós tratamos aqueles que amamos ou aqueles que estão próximos com todos os privilégios, fora de todas as regras, e tratamos todos aqueles que odiamos de maneira a rebaixá-los a todas as regras de direito. Por isso é que se mata o inimigo no Brasil, por isso é que se matam os garotos de 11, 12 anos, a polícia faz isso com uma sistematicidade brutal, e por isso é que nós podemos ter pessoas que se apropriam do dinheiro público, se apropriam das rendas públicas, como se delas fosse. Ou seja, esse é o padrão de comportamento do Brasil, onde nós não distinguimos a esfera pública da esfera privada. Daí a pergunta que vocês fizeram, ser da maior pertinência, será que nós estamos chegando ao momento de virada, onde a nossa relação com o direito passa a ser distinta? Nós vamos compreender esse sentido básico da lei de que ela afeta a todos, que todos nós somos sujeitos de direitos e, portanto, todos nós temos obrigações contrapostas a esses direitos? E que todos nós somos merecedores de igual respeito e consideração? Seja respeito e consideração do nosso bom cidadão, seja respeito e consideração em relação ao Estado? Essa me parece que é uma pergunta muito pertinente nesse momento. Dois queridos amigos e colegas de geração escreveram recentemente, tanto o Marcos Nobre, que está aí distribuído na Ilustríssima da semana passada, quanto o Fernando Limongi, de que talvez, mesmo que nós estejamos assistindo um movimento onde o direito passou a ocupar o centro da arena política brasileira, seja com o processo de impeachment, seja com o processo da Lava Jato, nós não estamos num momento de virada. Mais do que nunca, nós temos um direito que está sendo utilizado de razão, de forma política, de uma maneira instrumental. É quase como se nós estivéssemos recuperando aquela frase, tantas vezes utilizada no período varguista de que aos inimigos, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, há uma dúvida se na realidade nós estamos realmente nos transformando, nós estamos deixando a posição que nós tínhamos ou se simplesmente o direito está ocupando um papel teatral de fazer com que aqueles que exercem ou que tomaram o poder possam dele dispor para eliminar os seus inimigos. Eu gostaria de fazer uma pequena, tomar um pouco o tempo de vocês, para que antes de que nós tentemos responder ou refletir sobre essa questão, que nós tivéssemos clareza afinal do que nós estamos falando. Afinal, o que é o Estado de Direito? De que raios nós estamos falando quando nós falamos? Porque essas frases boas, justiça, democracia, Estado de Direito, ninguém é contra, somos todos a favor. Mas quando nós nos expusemos a discutir cada uma delas, dá um conflito danado, porque cada um tem uma concepção. Então, eu gostaria só de ter um pano comum aqui entre todos. Duas são as concepções básicas do Estado de Direito. Uma é a concepção política, e eu acho que um pouco você já deu o parâmetro básico disso. Nós entendemos como Estado de Direito um Estado, e aí eu estou falando da coisa pública, que se rege pela lei, que age e que induz comportamentos por intermédio do direito, mas que também é submetido à lei, basicamente à lei constitucional. Esse é o conceito clássico, liberal, de Estado de Direito. Mas, evidentemente, quando nós olhamos para outras disciplinas de conhecimento, e até a literatura, por que não dizer isso, já conhecemos aqui, o Estado de Direito tem um sentido muito mais societal. O que eu quero dizer com isso? O Estado de Direito está associado ao modo pelo qual nós levamos o direito em consideração em cada uma das nossas condutas diárias. Será que quando eu estou no trânsito e passo ou não passo num sinal vermelho, eu estou realizando ou não realizando o Estado de Direito, cada vez que eu pago imposto ou deixo de pagar imposto, os atos da civilidade. Então, o Estado de Direito é muito mais um Estado de sensação coletiva, onde eu me conduzo em conformidade com aquilo que o direito estabelece. Eu diria que no Brasil, tanto o Estado não se conduz de maneira sistêmica, em conformidade com o direito, quanto nós, brasileiros, não nos conduzimos. O Brasil teve 56 mil homicídios no ano passado. Alguém tem alguma dúvida de que os brasileiros têm um padrão de se relacionar que é altamente violento e excludente? Nós não somos essa sociedade pacífica. Eu poderia aqui passar por diversos delitos e diversas coisas que demonstram que não só esses cientistas sociais têm uma enorme razão a dizer que nós temos um mal-estar, por direito, mas de dizer que esse mal-estar provavelmente está associado a uma diversidade de razões e eu não vou tomar o tempo de vocês de falar sobre isso. Mas me parece que tem uma razão que talvez tenha desempenhado ao longo da nossa história um papel fundamental em nos colocar de uma maneira tão antagônica ao direito. E, ao meu ver, isso é a característica dessa sociedade que foi formada com uma desigualdade que não só é profunda, ela é abissal, é muito largo o poço que separam as pessoas no Brasil, como também essa desigualdade, ela é duradoura e ela é intergeracional. E, na medida em que nós nos reconhecemos enquanto comunidade, nos vemos como profundamente desiguais, nós conferimos status distintos a cada um deles. Aqueles que são sujeitos plenos de direito, àqueles que são meios sujeitos de direito. Eu lembro, eventualmente, de uma situação que ocorreu aqui no Brasil há alguns anos. Estou lembrando que vi vários índios, várias populações indígenas sentadas aqui na rua. Há muitos anos, em Brasília, um grupo de jovens desocupados saiu de uma festa, deixou fogo em um mendigo. E esse mendigo ardia as chamas, veio a morrer. Esses jovens, quando foram levados à delegacia, por que vocês fizeram isso? Como vocês atearam fogo em alguém? E um deles respondeu, mas nós não sabíamos que era um índio. Nós pensamos que era um mendigo. Ou seja, é legítimo colocar fogo em um mendigo. Num índio, não. Num índio, a gente gosta, nós somos ecológicos, mas colocar fogo em uma pessoa não tem problema. É interessante nós notarmos que esse mal-entendido não é um mal-entendido, à toa. Mas, aparentemente, o que acontece nos últimos meses tem nos surpreendido. E é interessante, eu acompanhava pesquisas de opinião sobre o mensalão, também foi uma coisa muito curiosa. Ninguém achava que haveria o processo, houve o processo. Ninguém achava que as pessoas seriam condenadas, foram condenadas. Ninguém achava que as sentenças iriam ser executadas. O Brasil se surpreendeu com a lei sendo aplicada. E o que nós queremos saber é se esse processo, ele simplesmente é um raio num dia de sol como esse, e ele não vai ocorrer mais, ou se ele realmente demonstra que nós estamos virando uma página e reconstruindo uma sociabilidade por intermédio da lei. Eu acho que essa é a grande questão. E, para terminar, e responder um pouquinho dela, o que me parece é que, a partir de 2013, pelo menos, com a manifestação de rua massiva em todo o Brasil, dos jovens, especialmente dos jovens do Brasil, nós demos uma demonstração de que a nossa relação com o direito tem se alterado. Isso por quê? Porque esses jovens que foram para a rua, eles, basicamente, foram reivindicar uma coisa essencial ao Estado de Direito, que é serem respeitados e serem considerados como iguais. Uma espécie de revolução, já que nós estamos na Casa da Liberdade, uma espécie de revolução toqueviliana. Ou seja, uma situação onde, muito embora nós não sejamos iguais, porque os níveis sociais são muito distintos, nós reivindicamos que o respeito se dê de maneira igual. E, por isso, esses jovens reivindicavam boa educação, boa saúde, transporte. A equação econômica, transporte, podia estar totalmente errada, mas o fundamento disso é de que eles não poderiam ser mais objeto de negligência da sociedade. Ao mesmo tempo, esses jovens buscavam estabelecer um padrão completamente diverso em relação com o mundo político, com os partidos políticos, tanto que grande parte desses partidos foi, todos, não grande parte, foi afastada desses movimentos em 2013. Isso muda. No contexto dessa mudança, a reação do poder público foi um conjunto de medidas, entre elas a delação premiada, entre elas a lei anticorrupção, entre elas a maior transparência do Estado e, sobretudo, a única instituição em 2013, instituição estatal, que foi apoiada, foi o Ministério Público, através da famosa PEC 37, que ninguém sabia o que era, mas ia à rua se manifestando. Então, ao meu ver, o que acontece em 2013 é que vai gerar, depois, Operação Lava Jato, vai levar ao impeachment e vai levar a essa discussão de que nós queremos um novo padrão de aplicação da lei, de realização da lei, sem que existam pessoas que estão acima da lei e, portanto, são imunes aos efeitos da lei e também pessoas que se encontrem abaixo da lei e, portanto, são excluídas da sua proteção. Acho que esse é o problema do Brasil central, é que nós estamos assistindo hoje. O processo não é linear, nós estamos avançando numa direção, no entanto, há muito o que se fazer se nós quisermos transitar para o Estado de Direito. Múscula Múscula Múscula